Entra. Isidro, que bom que te encontrei. Eu já ia sair. Vai voltar hoje à tarde? Não, porque às seis da tarde a Inês e eu temos um casamento e não vai dar tempo. Por quê? É que eu preciso falar com você sobre as certidões de nascimento que me deu, da Roberta Monterrubio e Regina Gamba. O que há com elas? É que não correspondem. Como não correspondem? As digitais que estão na certidão da Regina Gamba e as que estão na da Roberta Monterrubio não são as mesmas. Mas está me dizendo que a Roberta não é Regina Gamba? A filha da Regina Soberon? Exatamente. A Roberta não é a Roberta. Tem certeza absoluta disso? Sim. Fiz uma comparação das cinco digitais e nenhuma coincide. O que faremos? Você avisa ou eu aviso? Não, não, não. Eu cuido disso. E por favor, não diga nada a ninguém. Mas eu tenho o que fazer, meu relator. Por favor, não faça. Eu peço como um favor pessoal. Regina Soberon, a mãe dessa garota, é minha amiga e... Ela tem vivido o inferno todos esses anos. Entenda bem. Não posso chegar e dizer de repente que quem ela acha que é a filha dela não é. Mas ela tem que saber disso. Ela vai saber. Eu dou minha palavra. Está bem. Só porque eu sei que você é uma pessoa íntegra e correta, Isidro. Porque senão, eu já teria comunicado ao banco. Eu agradeço. E prometo que não vai demorar muito para que isso seja resolvido. Lembra que contei que tinham me mandado os documentos para fazer a certificação dos nomes da Roberta, não é? Até disse que ficava feliz que tivesse incumbido a você desse assunto, porque a Regina ia ficar muito mais tranquila. E achei que tinha sido por uma casualidade, mas agora eu vejo que foi coisa do destino. Do destino? Do destino. Mas me fala, como foi o teste de DNA que a Regina fez com a Roberta e a Renata? Ai, Isidro, você está ficando velhinho. Você esquece tudo, né? Não foi feito o teste com elas. Você lembra que a Josefina deu as escovas de dentes das duas? E aí a Regina soube quem era a filha dela. Pois é, claro, mas... Por acaso a Regina confiou nessa mulher depois de tudo que ela passou? Claro que não. Ai, Isidro, você estava presente quando a Regina nos contou que além das escovas de dentes que pegou com a Josefina, ela tirou uma escova de cabelo da bolsa da Roberta. Eu lembro, claro que eu estava presente, mas queria ter certeza que o que aconteceu era o que eu lembrava. Isidro, o que é que está acontecendo? Bom, eu vou te contar, mas tem que me prometer que não vai dizer uma só palavra para a Regina. Não, ai, não me assusta. É que hoje, hoje eu conversei com o doutor Alarcón e ele disse que as digitais da Roberta não são as da filha da Regina. As impressões digitais não mudam nunca. Cada pessoa tem as suas próprias. E as da Roberta não correspondem. Isso quer dizer que a filha da Regina não é a Roberta, e sim a Renata? Isso é o mais provável. Exatamente o que eu pensei, porque eu não gostava nada dessa garota. Ai, temos que dizer a Regina, por favor, ela tem que saber que a Roberta está se fazendo passar pela filha dela. Mas entendo uma coisa. Nós não sabemos se a Roberta sabe a verdade ou se foi a Josefina que armou tudo isso. Ai, mas como ela não vai saber se com certeza ela é cúmplice? Claro. A história da Paulina faz sentido. Eu não sei como estão fazendo Isidro, mas a Roberta está vendo a Josefina e fora do manicômio. Tem certeza do que está dizendo? Sim. Por isso a Paulina pensou ter visto a Josefina em um carro, em frente à casa da Regina, conversando com a Roberta. Inclusive, falamos com o diretor do manicômio, mas ele garantiu que a Josefina estava lá. Mas isso também tem que ser investigado a fundo. E agora, com mais razão, não deve falar. Não deve dizer nada à Regina. Não enquanto não tiver a certeza e as provas de que a Renata é a verdadeira filha. E como você vai fazer? Ah, eu não sei, mas... Mas eu vou dar um jeito de conseguir as digitais da Renata. Claro que sim. Nós voltamos já já. Com licença. Claro. Fiquem à vontade. Que situação complicada. Ela é sempre mais triste. Mas o Jerônimo está tentando resolver. Paulina, eu soube que você se assustou muito porque pensou que tinha visto a Josefina. Sim. E se não estivesse presa, eu juro que não teria dúvida de que era ela. E ela estava sozinha? Não. Estava no carro com um homem. Ele, eu não pude ver bem. Mas ela, ela sim. Principalmente quando a senhorita Roberta lhe deu uma caixa de presente. Olha, Paulina, não comente isso com ninguém. Sabe que dizem que todos temos um sósia, mas nem todo mundo acredita. É. Mas se voltar a ver a sósia da dona Josefina, avise a gente, por favor. Sim, senhor. Só a gente, hein? Sim, senhor. Sim. Ótimo. Mas tomara que aquela mulher não apareça por aqui nunca mais. Se me dão licença.